Alô, nação! Estamos aqui com o centroavante Edgar, autor de dois gols na partida de hoje contra a Dimensão Saúde. Edgar, você vinha ganhando alguns minutos nas duas primeiras partidas, contra o Assisense e também contra o Goianiense. Hoje teve a oportunidade como titular e conseguiu marcar os dois gols da vitória. Fala um pouco da sua alegria com esse saldo ali. Cara, estou feliz demais. É uma alegria muito grande poder marcar os meus dois primeiros gols pelo Botafogo e também na Copinha. E muito feliz por ter recebido a oportunidade de sair jogando, ganhar mais minutos e poder ajudar a equipe saindo com a vitória hoje. O Tricolor não tem o adversário decidido ainda para a segunda fase, né? Está entre o Novo Horizonte e o Botafogo do Rio e Noroeste. A equipe está preparada para essa fase de mata-mata, Edgar? Está preparada demais. A gente vem trabalhando forte aí nesses intervalos que tem entre um jogo e outro na Copinha. O tempo é curto, mas o trabalho foi bem feito. Na preparação também a gente se preparou bastante porque a gente sabia que isso ia acontecer e a gente passar para a próxima fase.